O vídeo de hoje, então, é uma dica bem fácil, bem simples, pra vocês fazerem mope caseiro aí na casa de vocês, sem precisar costurar, fica pronto em apenas um minutinho, bem rápido, e ajuda bastante na hora de fazer a faxina. Pra fazer, então, eu vou utilizar essa toalhinha velha de microfibra, mas você também pode reutilizar toalhas de banho velhas, que também dá super certo e fica bem legal. Primeiro de tudo, eu vou dobrar minha toalha no meio, você pode pegar uma toalha, um pedaço de toalha que seja do tamanho do seu rudo, pra facilitar, tá? E vou dobrar no meio novamente, fazendo isso, eu vou achar o centro da minha toalhinha. Depois de achar o centro da toalha, eu vou pegar uma tesoura e vou fazer um pequeno corte bem no centro, como tá mostrando aí no vídeo. Esse buraquinho que eu fiz aqui, é por onde vai passar o cabo do rodo, mas você também pode utilizar essa toalhinha nas vassouras também, que dá super certo. Então, eu vou ajeitar aqui a toalhinha. E já tá pronto o nosso rodo mope. Isso aqui é maravilhoso pra vocês limparem embaixo de qualquer móvel, até móvel bem baixinho. Vou passar aqui embaixo da cama pra vocês verem. Quem tem problema com animais de estimação que soltam bastante pelo, ou pessoa que perde bastante fio de cabelo, é maravilhoso, porque ele consegue catar todos os fios de cabelo, todos os pelos, todo o pó. E a toalhinha tá seca, tá gente? Não precisa molhar não. Olha só como dá pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês como que funciona pra você passar embaixo de um móvel bem baixinho. Olha só que maravilha, e uma dica pra facilitar a vida da dona de casa. Ele retira toda a poeira, toda a sujeira, até de móveis bem baixinhos. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica bem simples.